CSN Mineração Tá, nós temos posição em Vale, na verdade, né, eu acho que a CSN Mineração, a gente não tem posição, inclusive é uma empresa que eu confesso que eu não olho tanto, mas eu tenho posição em Vale, essa sim eu olho bastante, principalmente para a questão do preço do minério de ferro, eu acho que isso aí acaba impactando toda a indústria. O que a gente tem visto, né, é que os preços de minério de ferro estão em patamares bastante elevados, eu não acredito que isso se sustente no longo prazo, óbvio que a gente tem uma pressão de curto prazo e as empresas de mineração se beneficiam disso. Apesar disso, né, apesar de não acreditar que esse minério se sustente nesses preços, eu acredito que o valuation dessas empresas ainda precifica um preço de minério de ferro mais normalizado, ainda baixo. O que a gente tem visto, né, é que durante essa pandemia a Ásia, em especial a China, foi o país que conseguiu navegar melhor durante essa pandemia e que realmente tem conseguido se sair melhor na sua economia. Obviamente, o minério de ferro é bastante atrelado à economia chinesa, né, então a demanda chinesa por minério de ferro é algo como 60%, 70% da demanda global, e por conta disso aí é uma exposição a um mercado que tem realmente uma perspectiva bem melhor do que o mercado interno no Brasil. Além disso, é uma exportadora, então se beneficia aí do câmbio para cima, né, os preços de aço, no geral, têm subido bastante, e essas taxas de juros muito baixas, de novo, beneficiam justamente o preço de commodities no médio e longo prazo, tá. Então, assim, eu não tenho uma posição bem definida sobre a CSN e mineração, mas eu sou positivo ainda com o mercado de aço e mercado de mineração de minério de ferro. Uhum. É, a gente já...